Por onde você andou? Sempre que a procuro, não está onde eu preciso. Não tem banheiro pra mim aqui. Como assim não tem banheiro pra você aqui? Não tem banheiro. Não tem banheiro para negros aqui neste prédio. Ou em qualquer prédio fora do campus leste que fica a 800 metros daqui. O senhor sabia? Ah, eu tenho que caminhar bastante para me aliviar. Eu não posso usar as bicicletas. Imagine a cena, senhor Harrison. Meu uniforme. Saio abaixo dos joelhos, salto alto e um colar simples de pérolas. Eu não tenho pérolas. Deus sabe que não pagam os negros o suficiente para ter pérolas. E eu trabalho feito uma condenada dia e noite. sobrevivendo com o café da cafeteira que nenhum de vocês toca. E aí Eu não tenho para o café da cafeteira que nenhum de vocês toca. E aí E aí